Unicon Zombie Apocalypse Real Gangster Crime é um jogo para todos aqueles que querem curtir um simulador de direção livre e tocar o terror em todo canto. Se você é viciado em GTA e está procurando por um jogo parecido que te exija completar missões ou outros elementos que desperdiçam seu tempo, então Real Gangster Crime é definitivamente sua melhor escolha. O tempo não existe nessa aventura divertida. Você vai estar no meio de uma cidade enorme com pessoas e carros circulando como de costume. Dá para passear o quanto quiser, mas o jogo foi feito para você se tornar um verdadeiro gangster que rouba carros, atropela pessoas e foge da polícia, que está querendo te pegar. Use o joystick de movimento localizado no lado esquerdo da tela para controlar seu personagem e os botões de ação que estão à direita. Depois de ter aprendido a interagir, comece a curtir essa aventura que só vai terminar quando a polícia finalmente te pegar. Se isso acontecer, você volta em um ponto aleatório no mapa, onde pode começar a criar o caos novamente. Roube carros, compre armas e ataque qualquer coisa ao redor com esse simulador de gangsters onde você é livre para fazer qualquer coisa que possa imaginar. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Tchau.